Muito bom dia, senhores. As pedras que eu vou mostrar são as pedras mais importantes que eu tenho e de todas as mais enigmáticas, que diamante não sabe nem onde é que fica na frente delas, senhores. Meu nome é Lunes, eu sou do Brasil. O número para contar, para fechar negócios, senhores, é o mais 5585996549628. Meu nome é Lunes, eu sou do Brasil. Veja só, senhores, a pedra mais interessante de todas no planeta Terra. Não é porque é minha, não, é porque ninguém tem. É um exemplo único, porque eu trabalho com energias da criação, senhores. Tem acesso a coisas nunca vistas. Veja bem, senhores. Aqui foi um telefonema que eu recebi do pai da sereia e dos gigantes, senhores. Aqui é um gigante maquiado, corda deu uma maquiagem nele aí. O gigante aqui ficou bonitinho, viu? Veja bem. Veja só, senhores. A pedra que você quiser, nós temos, só eu dou um aviso. Prepare seu bolso, que nada aqui é barato, não. Aqui é o preço que eu dou, porque é meu e eu sofri para conseguir esse material. Eu vou me deter nessa pedra. Pedra presente, não exatamente do país das sereias, mas do país avançado, dos gigantes, senhores. Olha só, seu bolso não tem dinheiro para comprar essa pedra, tá? Se delecie, pelo menos, olhe para ela. Quando o Titanic desencalhar, você vai acreditar em mim. Quando o Titanic desencalhar, você não vai acreditar em mim. Porque hoje em dia você mostra as coisas na frente das pessoas e as pessoas ainda não acreditam. Olha só, lindíssima. Essa aqui, então, senhores, veja. Veja o potencial dessa pedra. Olha, procura aí para ver quem é que tem. Manda o especialista olhar e examinar para ver a procedência, ver se eles vão saber dizer. Pode ser geólogo, gemólogo. Mande ele olhar. E essa simbologia, até então, não posso dizer. Estude. Estude cada vez mais. Eu nunca parei de estudar. Eu já li mais de 5 mil livros, mas continuo não saber de nada, senhores. É infindável o conhecimento. A serpente reptiliana do Jardim do Éden, que está aqui no canal e na minha casa, no meu laboratório, veio a mim de forma sobrenatural. E o papai do céu me revelou alguma coisa dela, representando para o dia de hoje. Mesmo assim, as pessoas não querem saber e não ligam. Não ligam. As pessoas são todas bloqueadas. As pessoas continuam dormindo, dormem. Olha só. Mas essa pedrinha aqui é parecida com a perita. É todo tempo iluminadazinha. Não dorme. Ela não dorme. O ser humano dorme. Vejam, senhores. Se detenham na informação. Bom dia, rainha do reino das sereias. Eu creio em você. Primeiramente, creio em Deus, no Criador. A fonte criadora cria os espectros de forma aleatória e Deus cria a alma. Beijo, senhores. Aproveite e se delicie, porque você vai viver mil anos e nunca verá o que eu estou te mostrando. Então, vamos lá.